Fala pessoal, tranquilo? Então, esse vídeo aqui tem duas finalidades, a primeira é dar uma continuidade ao que nós começamos aqui nesse vídeo, que é checando upgrades via script, a parte 1, onde eu apresentei o script detalhadamente, como é que funcionavam as coisas, e eu fiquei de mostrar depois como ficaria no XFCE. Eu estou aqui no computador de casa, no notebook, e essa é a segunda finalidade, eu quero testar como seria gravar algum vídeo aqui, eventualmente, de casa, e esse aqui é o XFCE de que eu falei, eu estou usando esse XFCE temporariamente, justamente para poder fazer alguns testes, testar alguns scripts, testar algumas coisas que possam ser interessantes para mostrar no canal. E então, vamos dar uma olhadinha como ficou o script de atualização, de checagem de atualização aqui no XFCE. Esse aqui é o ícone que eu coloquei para ele, esse é o monitor genérico, e quando eu paro o mouse em cima dele, ele mostra uma tooltip com as informações sobre as atualizações. Isso depois da última verificação que ele faz, e eu programei para ele fazer duas verificações por dia. Essas verificações, eu vou colocar aqui nas propriedades para vocês verem, no intervalo, e eu vou aumentar essa janelinha que é bem pequenininha, para vocês verem todos os detalhes. Aqui está o script que está sendo chamado, que é o checkupdates, foi aquele mesmo script que nós fizemos, basicamente, o mesmo script que nós fizemos no outro vídeo. E eu estou colocando esse intervalo aqui, que corresponde a 12 horas, ok? Então, ele vai ser realizado em um determinado momento, e depois, de 12 horas, ele vai ser executado de novo, e assim, portanto, duas vezes por dia. Certo? Esse é o script que está sendo chamado, eu vou fechar, ele vai executar, ele sempre executa o script quando fecha, é como se estivesse reiniciando, né? Ainda está marcando a mesma quantidade de upgrades. E o script mudou ligeiramente, aqui é o comando que nós já tínhamos visto, e eu incluí algumas coisas, aproveitando os recursos do próprio monitor genérico, né? A primeira coisa é a seleção de ícones, aqui, ó. Eu criei dois ícones, esse ícone aqui foi o mesmo que fiz, tá? Eu fiz esse aqui, fiz um laranjinha que aparece quando tem alguma coisa em upgrades, quando o upgrade não for zero, como está ali agora, certo? E eu usei esse teste aqui, o teste nós já vimos também lá no primeiro vídeo, e eu estou testando o que exatamente? Lembra que a variável U armazena justamente os upgrades, que forem detectados por esse comando. Então, esse upgrade aqui, se for igual a zero, significa que não tem upgrades, ou seja, updates non, eu devia ter chamado upgrades aqui, mas agora que ficou, ficou assim mesmo. Updates non, ou seja, nenhum update. Tá? Eu não preciso atualizar o meu sistema. Mas, se for diferente de zero, eu vou chamar esse ícone aqui, updates new, tá? É, só um detalhe aqui no teste, que nós vimos o tracinho LT já no primeiro vídeo, e aqui significa simplesmente igual, tá? É assim que a gente compara esses dois valores aqui, para ver se são iguais ou não, certo? Simples assim, não tem complicação. Já na saída do texto, propriamente dito, do monitor genérico, tá? A primeira coisa que tem aqui de interessante é a imagem, é a tag IMG. Essa tag IMG é justamente para você colocar um ícone, uma imagem qualquer, que vai ser mostrada aqui, tá? No caso, um ícone que eu fiz em SVG, eu posso até mostrar daqui a pouquinho, só completar essa parte. E ele vai exibir. Eu não sei se tem alguma opção de tamanho e tal. Eu sei que eu tive que fazer o ícone exatamente com 22 pixels de altura, que senão ele ficava enorme aqui no painel, ele ocupava toda a área. Enfim, ficava muito grande. A segunda tag aqui, nós também já falamos sobre ela, é a tag TOOL, que é para mostrar justamente a TOOLTIP, né? Essa dica que aparece quando a gente para o mouse em cima do ícone, né? E essa TOOLTIP é que vai mostrar para mim as informações, entendeu? Então tá aqui ó, upgrades, new, removed, held, tudo ali direitinho para aparecer no TOOLTIP organizadamente dessa forma, tá? Nós já vimos também que, quando a gente está, eu não, dá para perceber que eu não coloquei nenhum texto aqui. Eu coloquei a imagem e coloquei TOOLTIP. Mas a tag IMG, quando você quer que ela seja clicável, você usa a tag CLICK, tá? E você fecha no final. Esse aqui está comentado porque eu não estou usando, mas ele vai entrar, eu estou usando de outra forma. E vocês vão ver daqui a pouco. Isso aqui pode pular, esquece isso. Eu estou usando esse comando para o clique no ícone, na imagem. Eu estou mandando ele abrir um terminal e executar o sudo apt-update. Por que eu tive que fazer essa complicaçãozinha a mais aqui? Chamar, mandar o terminal executar e depois o shell executar e terminar isso com bash. É porque se você chama o terminal, manda ele executar alguma coisa. E quando ele termina de executar, ele fecha, tá? E como eu não quero que ele feche, para eu poder eventualmente fazer um upgrade, além do update, que é o que ele vai fazer de primeira, assim que ele foi iniciado, então eu preciso deixar o terminal aberto. Então, por isso que tem essa complicação a mais. Isso aqui é para deixar o terminal aberto e você ainda poder digitar algum comando, fazer alguma outra operação no terminal, tá? Isso tudo aqui são coisas do próprio plugin. O plugin funciona desse jeito. O plugin que me dá a opção de colocar essas tags e as coisas dentro delas. Só que é um pouco mal documentado lá no site do plugin. Então, tudo é mais ou menos assim chutado. A gente tem que ir experimentando aos pouquinhos para descobrir como funcionam as coisas. Aqui, esse comentário que eu fiz é porque eu tentei fazer com que o plugin se atualizasse ou passasse por o que a gente chama de refresh, né? Tá aqui, refresh. Para recuperar as informações em tempo real, ali no momento que eu clicasse. Só que isso não funcionou. Tentei de todas as formas e simplesmente não funcionou. A única forma de eu atualizar o plugin, aqui isso é necessário para que eu tenha a informação certa, de que realmente, naquele momento, eu tenho upgrades a fazer e tudo mais, é passando por um crontab também. Foi a única forma que eu encontrei. Então, no meu crontab, isso aqui é o meu usuário, né? No meu crontab, eu coloquei para ele fazer um refresh do plugin a 0 horas e 30 minutos e 12 horas e 30 minutos. Ou seja, meia-noite e meia, meio-dia e meia. Aí ele passa aquele comando que a gente já sabe, que é o comando de refresh do plugin genérico, monitor genérico. No caso aqui, o meu é identificado como 11. Lembrando que essa identificação vai variar. Você tem que vir aqui nas preferências do painel, em itens, parar o mouse aqui em cima do monitor genérico em questão e ali aparece o nome interno genmon 11. E é o que a gente usa para fazer o refresh. Então, isso aqui para atualizar o plugin duas vezes por dia. E por que é meio-dia e meia-meia-noite e meia? Porque lá no root, no crontab do root, eu mandei ele fazer justamente o update, o apt-get update, que é para atualizar o cachê, à meia-noite e ao meio-dia. Então, meia-hora depois, o plugin também vai ser reiniciado e ele vai mostrar para mim se tem alguma coisa que precisa ser atualizado ou não. Ficou bem simples. É claro, eu estou mexendo em um lugar, dois lugares, e além do próprio script e do próprio plugin. Está certo, são quatro pontos onde a gente tem que atuar para poder ter um resultado. Mas são quatro pontos muito simples e são quatro pontos que didaticamente, para a gente que está aprendendo a fazer scripts e tudo mais, oferecem muitos desafios, entendeu? Aqui, só nessa brincadeira, nós aprendemos, e ainda vamos entrar em mais detalhes, a usar o crontab, nós aprendemos todos esses comandos aqui, pelo menos o básico desses comandos, já estão começando a ver esses comandos como funcionam, né? Nós já descobrimos um plugin que estava ali parado no XFCE, ninguém sabia para que que servia, né? E daí já surgiu muita coisa, inclusive isso aqui, ó, eu estou usando aquilo que nós fizemos lá no vídeo piloto, certo? Ó, funciona bonitinho aqui no XFCE, tranquilo. E isso aqui ainda vai levar a outras descobertas, como por exemplo aqui, ó, o plugin do Verve, e a linha de comando do Verve, que é o lançador, sei lá, colocar para chamar o Thunderbird, o Tunar, o Thunderbird, ó, certo? Ele autocompleta de um jeito meio esquisito, ele é meio capenga, mas é interessante porque é um plugin que surgiu para ser usado exatamente onde está, em 2006, pelo menos um ano antes do Windows Vista, o Windows 7, eu não lembro quando que foi lançado, mas foi antes do Windows 7 com certeza, e esse tipo de recurso, de um lançador, ou um buscador, porque ele também faz buscas no DukeDuke, desculpa, DukeDukeGo, né? Esse tipo de coisa foi aparecendo no Windows 10, como se fosse uma grande novidade, e tudo mais, mas já aqui no XFCE, em 2006, a gente já tinha esse plugin do Verve, né? E, eu vou falar também sobre ele, mas enfim, a gente está descobrindo coisa aberta, só, com essas brincadeirinhas interessantes, que a gente está trazendo aqui para o vídeo, e também lá para o blog, é claro, né? Porque tudo começa lá, e a gente vai desenvolvendo aqui, tá legal? Então, esse aqui é o complemento, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima!